... movimentou de uma ponta para outra, isso é uma regularidade grave, isso é um recado, você que tem em relação a isso. Bom, não só o diálogo, doutor. O dinheiro é vestido para... foi feito, esse prédio foi feito, eu morei vestindo ali no hospital. Eu não meio mais acompanhando, tá, as formas, a categoria de idade. Eu não saia essa área, eu só estava por causa da academia, mas eu, se eu olhar para investigar, se a Cacacheta está no hospital ou não, se eu iria tentar ajudar o dinheiro da turma deixo dentro do hospital. Não, justamente, eu tenho uma dúvida, que o E.T. eu pedi como amigo, só para você tirar uma dúvida, entendeu? E outra coisa, eu vi ali na nossa busca régua, 13.500.000, no caso, ela tem que ser um livro para gastar 13.500.000, Então, como foi o gasto, a sua família se colocou ali? Qual tipo de utiliza? Então, são os créditos, empréstimo. Aqui é o valor que ela se estimou em arrecadar. Quer dizer que ela vai pegar? Ah, certo. Aqui é uma estimativa, tá? Aí tem uma estimativa, por quê? Essa estimativa de 13.500.000, deixa eu explicar. Então, a gente estima a receita e fixa a despesa. Então, é uma despesa fixada em 13.500.000, tá? E operação de crédito para poder gastar com o hospital, certo? E aí, a gente vai investir em atividade de capital, porque isso é uma atividade de capital com o hospital, 15.000.000, entendeu? Aí, 15.000.000, entendeu? Aí, 15.000.000, entendeu? Então, a receita, seria, a cidade, a gente vai lá, a maior futebol, ou tal? 15.000.000, então, a gente vai investir com o investimento. Tá, certo. Certo? Aí, teria que ver quanto foi esse percentual para o hospital e o maior. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.